Bom pessoal, coloquei uma bobina aqui com mais espiras para ver se a gente consegue abrangir a faixa do FM comercial, 88x108. E aí devido a ele ser um regenerativo, em algum momento ele vai dar alguns apitos, né? Até porque o projeto foi todo feito para a banda de aviação, né? Os capacitores foram todos dimensionados para a recepção em aviação, né? 118 até 136 MHz. E essa aqui é uma adaptação que eu fiz só para a gente poder aí ver como é que ficou em FM, né? Ela tem o que você não tem, ela faz o que você não fez, eu mesmo não fico bem, sem ela eu não fico bem. Vamos lá no programa Senhor, olha para o meu esposo Fábio, Michele, vamos estar orando, vamos estar apresentando vocês nas mãos de Deus, viu? Manda uma saudação para mim. H5 aqui são as mãos mais, a sua mãe se varia com a Anitta e Luca. E teve também o Jorge Matheus, medida certa. E abrindo a décima segundinha de Anitta, aqui nas mãos mais dessa semana. Não consigo e nem posso explicar o infinito. Bom pessoal, é isso aí, ó. Eu acho que com um pouco mais de paciência aqui, uns ajustes mais precisos, você vai conseguir abranger um número maior de emissoras de FM comercial, né? Mas como a intenção aqui desse receptor não é essa, né, o objetivo do projeto não é esse, eu só fiz isso aqui a título de curiosidade, né? E assim como eu vou diminuir uma espira a mais dele aqui, e vou tentar, e vou ver como é que fica a recepção ali na faixa de 2 metros, né? De rádio amador, né, que é 144 MHz até 148, né? Mas esse aí é um projeto bacana, um projeto legal. Eu tô utilizando aqui uma antena externa, uma UV200, né? Uma antena pra VHF. Como eu já disse, a amplificação ficou por conta aqui dessa caixinha amplificada de computador. Pra efeito de vídeo ficar um pouco melhor, assim, ficar com... A amplificação ficar um pouco mais... Mais reforçada, né? Mas é um projeto bacana, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, o contato do Luiz Antônio. Quem tiver interesse em montar o receptor, é só entrar em contato com ele, tá bom, pessoal? Que é ele que disponibiliza aí a revista eletrônica 21. Beleza? E eu aconselho, hein? Eu recomendo, projeto bacana. É um dos melhores regenerativos pra VHF que eu já montei. Se não for o melhor, estabilidade boa. Vocês ouviram aí, né? Viram que é uma recepção fantástica mesmo. Beleza? Um abraço, pessoal. E aí E aí